Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo muito especial. Vocês sabem que quando alguém faz aniversário nós temos que comemorar, né? E hoje eu vim aqui fazer um vídeo super especial e uma participação especial no projeto de Ivano na 25 de março. Isso mesmo, eu duvido que você não conheça esse projeto, mas se você não conhece, eu vou deixar os links de todas as meninas aqui embaixo, redes sociais, tudo pra que vocês possam conhecer. E a Rô, que é a fundadora do projeto, ela me convidou pra esse vídeo super especial, porque o Ivano tá completando dois anos de existência, gente. Dois anos de muito sucesso, dois anos de vídeos assim maravilhosos. Se você gosta de comprinhas na 25 de março, de dicas de make baratinha, é só assistir os vídeos do Ivano que você vai se apaixonar. Então, Rô, muito obrigada pelo convite especial. Hoje eu vim aqui de coração aberto fazer um vídeo de beleza pra vocês, porque afinal de contas vocês sabem que vaidade não tem idade, não é mesmo? E eu amo muito falar sobre beleza e quando a Rô me convidou, nossa, eu fiquei super feliz que aí eu posso, né, ter o meu espacinho aí de beleza e dar umas dicas também pra vocês. E pra quem não conhece também o meu Instagram de beleza, eu vou deixar linkadinho aqui, que é o Instagram que eu posto look do dia, maquiagem, tudo que é voltado pro mundo da beleza. Então eu te convido também pra seguir lá. Então a Rô me deu o tema, que o tema são itens para olhos da 25 de março. Então o que eu fiz? Eu elegi os meus cinco itens que eu amo de paixão pra olhos, são itens super baratinhos e que você encontra na região da 25 de março. E se você quer conhecer quais são os meus cinco itens, vem comigo! O primeiro item que eu sou apaixonada pra olhos, gente, eu só assim... Quando eu conheci, eu comprei na 25 de março e eu me apaixonei, eu não sabia da qualidade que tinha e hoje eu não fico sem. Inclusive a make que eu fiz hoje são com todos esses produtinhos que eu estou mostrando pra vocês. É esse delineador caneta da Vivay, esse Glamour. Gente, eu sou apaixonada por essa caneta delineadora. Ela não tem uma ponta assim muito fininha, mas a qualidade da pontinha dela é muito boa. A minha não tá com tanta precisão porque já tem muito tempo, gente, tem mais de um ano essa caneta delineadora e ela ainda não secou. Inclusive foi o delineado que eu fiz hoje, eu quis uma proposta de um delineado um pouco mais grossinho pra poder mostrar pra vocês. Gente, essa caneta é muito legal, ela custa menos de R$10,00 na 25 de março e você encontra muito fácil. E assim, é um custo-benefício maravilhoso porque você paga R$10,00 num produto no máximo, vamos colocar assim R$15,00, dependendo da loja que você for, e você tem um produto aí por mais de um ano, né? Teve gente que falou mal, disse que não era legal. Gente, eu estou falando de experiência própria, eu não troco essa caneta delineadora, eu sou super chorona, eu vivo passando a mão nos olhos, ela não é a prova d'água, porém, ela é aquela caneta que, vamos supor, se você chorou, passou a mão nos olhos, ela não vai te dar aquele efeito panda, sabe? Ela vai sair por inteiro, então dá pra você dar uma consertadinha aqui, outra ali, e não vai manchar. Então pra mim isso já é uma grande vantagem, se eu não tenho um produto a prova d'água, pelo menos que eu tenho um produto que não me deixe com cara de panda, né? Então eu super indico, essa caneta delineadora, ela é da Vivai, e pra mim, com certeza, ela é uma super querida, é da 25 de março. Um segundo produto que eu tô super apaixonada, que também encontra-se lá na 25 de março, esse pincel novo da Macrylan, ele tá até sujo, gente, eu nem lavei ele pra mostrar pra vocês, é o pincel A11 da Macrylan, ele é da coleção nova, e ele é um pincel ótimo de esfumar, gente. Eu sou apaixonada pelo pincel da Kindes Berenice, mas esse aqui com certeza ganhou meu coração. Depois que eu comprei esse pincel, não comprei mais nenhum de esfumar, e não consigo usar outro, porque assim, eu me adaptei muito, eu acho ele bem gordinho, sabe? Ele pega bem assim, com precisão, ele é um pincel leve, mas ao mesmo tempo um pincel firme, então eu super recomendo, muito fácil de achar na 25 de março, porque também é um pincel assim, de coleção nova, então é fácil de achar, e as cerdas dele, ó, são bem gordinhas, ideal pra esfumar a sombra. Então se você não quer ter muitos pincéis, comprando só esse aqui já ajuda bastante. Outro item, gente, que eu estou apaixonada, eu confesso que eu tinha recebido deles, e eu ainda não tinha testado, e aí quando foi uns 20 dias mais ou menos atrás, eu testei, e eu me apaixonei. E olha, eu vou dar um exemplo de um outro item também, que é da 25 de março, mas esse aqui superou todas as minhas expectativas, e realmente tá ali, ó, empatado. Todo mundo conhece aquela máscara prata da Tango, do rímel, né? Ele é super famosinho, eu vou deixar uma fotinha aí pra vocês, pra vocês verem. Eu sou alucinada, porque também é um produto que você encontra com facilidade na 25 de março. Mas, gente, depois que eu conheci essa máscara maravilhosa da Belly Angel, eu me apaixonei, gente, por esse rímel. Que nem eu falei pra vocês, eu sou muito chorona, eu não posso ter um rímel que me deixe com cara de panda, gente. E aí, ele é assim, ó, ele vem muito produto, ó. É um pincel super diferente, ele deixa os cílios no estilo que eu gosto mesmo, porque tem gente que não gosta de cílios pata de aranha, né? Eu já gosto daqueles cílios bem... Oh, entendeu? Eu não sou uma pessoa que se adapta muito bem a cílios postiços, eu já tentei. Ai, gente, eu... Ai, me dá uns 5 minutos, aquele troço pesa nos meus olhos, me dá dor de cabeça, me dá sono, eu não entendo o que que acontece. Talvez seja por falta de costume, né? Então, pra facilitar essa máscara da Belly Angel, gente, eu me apaixonei, de verdade, de verdade mesmo. E além do mais, na hora de tirar, ela sai que nem a máscara prata. Você tira no chuveiro ali com água quente, não borra, não fica aquele efeito preto embaixo dos olhos. E acho que é aí que uma máscara me ganha. Ela tem que ter qualidade, tanto, né, no efeito, quanto na retirada. Porque é horrível você ter uma máscara que, além de você tirar e você vai dormindo, e no dia seguinte você acorda, tá com aquele olho todo preto embaixo, fica terrível. Então, é um super queridinho lá da 25 de março. Um outro queridinho, assim, que eu me apaixonei, inclusive, foi a Rô. Eu vi no vídeo da Rô, ela falando sobre... E aí, eu já tinha comprado do outro modelo, e aí eu corri lá. Até falei pra ela, eu falei, Rô, compra pra mim, que eu não tô achando. E aí, no fim, acabei comprando, que foi esse primer para olhos da Ruby Rose. Gente, a Ruby Rose, na 25 de março, dispensa comentários, né? Tá um pouquinho difícil de achar, eu confesso, né, as coisas lá na 25 de março da Ruby Rose. Mas são produtos de excelente qualidade. Gente, aquele branquinho também é muito bom, mas esse aqui, pra uma sombra de glitter, pra você segurar uma sombra o dia inteiro, gente, é muito, muito, muito bom. E é muito barato. Então, vale super a pena, se você achar pra vender, seja na 25 de março, seja em qualquer outra loja, a gente compra. E compra dois, três, porque isso aqui é pra ter estoque, e você usa muito pouco, ó. Ele é branquinho, tá vendo, ó? É tipo uma pastinha branquinha. Ele é molinho, como se fosse um creminho, tá vendo, ó? A textura dele é super tranquila, mas ele fixa a sombra, que parece cola. É muito bom, gente, eu super indico. E pra finalizar, eu vou mostrar um item pra vocês, que eu tenho certeza que 99,999% das meninas vão mostrar, mas eu não poderia deixar de mostrar, gente, porque eu não tinha. E aí, depois eu comprei. E aí, eu acabei recebendo da marca, e eu estou alucinada, gente. Que é por essa paletinha aqui, da Belly Angel, gente. Eu duvido que tenha alguém aí no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, que não goste dessa paleta. Gente, olha, a minha tá bem gastinha, inclusive quebrou um aqui, ó. Eu quase chorei, né, gente? Porque... Ai, não tá focando. Eu quase chorei quando ela quebrou, mas eu uso muito, gente, essa paleta. Eu gosto muito, inclusive a make que eu fiz hoje é com ela também. Gente, eu nunca vi uma paleta tão simples, tão barata, tão pequena, com uma qualidade tão grandiosa. Realmente, eu gostei bastante. Eu compraria muito mais. Ainda bem que eu já tenho duas, né, gente? Desculpa. Eu tenho duas. E aí, assim, eu não tenho nem como desapegar, porque é um produto muito bom. Lógico, isso aqui vai durar a vida inteira, né, gente? Mas que fique de herança pra Karina. Coisa boa, a gente deixa de herança. E eu acho que valeu super a pena. Cada centavo. E ela, assim, teve uma fase que ela não estava sendo muito achada lá na 25, mas agora você acha com facilidade aí nas Afifes da Vida, nas Lojas da Vida, nas Maurus Bijus, você encontra com facilidade. Então, gente, esse foi um vídeo bem breve, mas foi um vídeo dos cinco itens que eu amo. Sou apaixonada da 25 de março. Qualquer um desses itens, gente, se acabar, se desgastar, eu vou comprar outro, porque vale muito a pena. Antigamente, tinha, assim, aquela cultura de que maquiagem barata não era boa, maquiagem barata dava alergia. Gente, isso aí caiu por terra, né? As marcas populares, as marcas aí, a lá 25 de março, chegaram no mercado arrebentando, estão arrebentando aí e dispensa comentários, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Rô, meninas, do Divano da 25, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu me senti muito honrada mesmo de estar participando, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu confesso que teve um dia, assim, lá atrás, eu olhei esse projeto, eu falei, nossa, como eu queria fazer parte desse projeto e hoje eu tô aqui como uma convidada especial. Então, pra mim, é uma honra de todo o meu coração. Muito obrigada, parabéns pelos dois anos, que venham mais dois, quatro, seis, dez anos de projeto Divano da 25. vocês são sucesso, vocês são pioneiras e nasceram pra vencer, tá bom? Vou deixar o link das meninas aqui embaixo também, o link dos vídeos delas também, pra que vocês possam conhecer os queridinhos da 25 de março, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deixem o like do amor, acompanhem nas redes sociais, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau! E aí